A capoeira é dança, é luta, é música. É um conjunto de elementos que fazem dela uma arte marcial única. Nesse vídeo, irei listar 10 capoeiristas que se destacam pela sua habilidade dentro do jogo, conseguindo misturar bem os elementos de técnica, raciocínio e habilidade corporal. Não conheço todos os capoeiristas do Brasil, por isso, não veja esse vídeo como um prêmio Nobel da capoeira. A intenção aqui é divulgar os nomes dos capoeiristas que são exemplos como jogadores, e que você pode procurar por vídeos deles e ir aprendendo muito mais com eles. Então, vamos assistir o Top 10 Melhores Jogadores de Capoeira. Número 10. Cara de Peixe. É um capoeirista muito conhecido devido ao seu estilo de jogar capoeira. Com movimentos leves e bem controlados, é possível perceber que é ele jogando, mesmo que a imagem do vídeo esteja embaçada. Ficou muito conhecido após seu jogo com o contramestre Cacique. Infelizmente, não consegui achar muitas informações sobre ele. Só se sabe que ele é um componente do grupo Senzala e que mora e ministra suas aulas na França. Em 2018, recebeu a sua graduação de contramestre. Número 9. Mestre Piquinês. Alexandre Ronan de Souza. Nascido em outubro de 1973 em Goiânia, começou capoeira em 1984 com mestre suíno do grupo Candeias em Goiânia também. Em 1996, fez sua primeira turnê internacional. Após 17 anos de treino no grupo Candeias, decidiu fundar seu próprio grupo com o apoio do seu mestre. Seu jogo é muito técnico, com movimentos complexos, limpos e bem executados. Sua capoeira bem jogada chamou e chama muita atenção até os dias de hoje. Em 1998, a revista Capoeira o classifica como um dos melhores capoeiristas do Brasil. Número 8. Arthur Thiel. Arthur dos Santos Dias da Cruz, mais conhecido como Arthur Thiel. Nascido em agosto de 1992, iniciou a capoeira desde pequeno por ser filho do mestre natal. No ano de 2002, com 10 anos de idade, Thiel conquistou a corda de Professor Mirim. Hoje é reconhecido com o título de contramestre de capoeira. Seu jogo é limpo, técnico e variado. Arthur sempre participou das rodas na Praça da República. Ficou muito conhecido quando, em 2017, tirou o segundo lugar no campeonato Red Bull Paranauê. Em 2018, participou do campeonato mundial no Azerbaijão. Participou da categoria masculino, nos pesos 78 a 85 e conseguiu sair como campeão. Número 7. Itapuam Beramá. Jorge Itapuam, nascido em setembro de 1977, é pioneiro na difusão da capoeira na internet. Ministra oficinas de capoeira no Brasil e no exterior. Com a sua experiência como professor, criou a técnica chamada movimento orgânico. É um tipo de treinamento físico utilizando capoeira associado a outras técnicas corporais, como bioginástica, yoga, interpretação teatral, entre outras coisas. Dessa forma, estimulando a capacidade de improvisação, criatividade e espontaneidade no jogo. Tudo isso podemos observar quando Itapuam está jogando na roda. Seu improviso e criatividade para sair e entrar em movimentos é algo incomum na capoeira. Também foi responsável pelo lançamento do filme Capoeira, um passo a dois. Itapuam Beramá é filho do mestre Nestor Capoeira. Mestre Nestor é corda vermelha do grupo Senzala. E desde 1968 é o pioneiro no ensino da capoeira fora do Brasil. Número 6. Mestre Ferradura. Henri Ferradura Breda, nascido em janeiro de 1976, iniciou capoeira em 1991. Foi reconhecido como mestre em 2010 pelo Mestre Marrom. Quem já o viu em rodas sabe que é um grande jogador de capoeira. Com a sua forma extrovertida de jogar, consegue ludibriar seus adversários os pegando desprevenidos. Sua movimentação é composta por golpes leves, certeiros e controlados. Seu reflexo e técnica em comum faz o jogo ficar mais empolgante. Além de bom jogador, também é especialista em educação infantil. E criou o projeto Brincadeira de Angola, que consiste em técnicas de ensino voltado para crianças. Número 5. Gugu Quilombola. Joseph Augusto Ribeiro de Souza, nascido em 1985 na capital de São Paulo. Começou capoeira aos 6 anos de idade, com o mestre Miguel Machado. Depois ingressou no grupo Quilombolas de Luz, do falecido mestre Paulão. Foi formado professor em 2008. Em 2009, inaugurou sua academia no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo. Frequentava a roda da Praça da República, onde se destacou com sua habilidade. Consegue adaptar seu jogo a qualquer situação da roda, seja jogo técnico ou jogo duro. Mora atualmente na Alemanha, onde tem alunos em várias cidades. No ano de 2019, foi reconhecido como contra-mestre de capoeira. E no ano de 2018, um ano antes, participou do campeonato Red Bull Paranauê e saiu como campeão. Número 4. Mestre Camaleão. Nascido em junho de 1963, natural da cidade de Salvador, na Bahia, foi formado como mestre no Rio de Janeiro. Ensina a arte da capoeira angola há mais de 30 anos. Em 2002, mudou-se para Marcélia, na França. Continuou o trabalho de transmissão da capoeira através da escola de capoeira Filhos de Angola. Seu estilo confunde facilmente os seus oponentes. O apelido de Camaleão faz todo sentido quando o vemos jogar. Sua forma de jogar tem bases diferentes e complexas. Sua capacidade de improviso é muito incomum. Seus infinitos truques fazem da roda de capoeira uma obra de arte e seu jogo um verdadeiro show de capoeira. Número 3. Mestre Tico. Nathanael Edson Moraes Barros. Nascido em janeiro de 1987. Natural da cidade de Fortaleza, no Ceará. Começou na capoeira aos 8 anos de idade através de um projeto social para crianças carentes. Pertence ao grupo Cordão de Ouro, do mestre Suassun. Por muito tempo viveu e ensinou capoeira em Israel. Hoje tem um grande trabalho com a capoeira na Rússia. Seu jogo é muito variado, entre golpes simples e movimentações com um grau de dificuldade muito alto. Sua habilidade no jogo é impressionante. No ano de 2016, recebeu a graduação de mestre no evento capoeirano. Em 2018 participou do campeonato mundial no Azerbaijão, na categoria masculino, em 65 quilos. E conseguiu sair como campeão. Número 2 – Cacique Massaranduba Marcelo Bezerra Pereira. Nascido na cidade de Salvador, Bahia, em abril de 1981. Iniciou capoeira em 1992, aos seus 11 anos de idade. Aos 18 anos de idade, foi levado para a França pelo mestre Branco. Seu jogo é muito variado, com um grau altíssimo de improviso, usando movimentos perfeitos e bem dominados. Ele consegue encaixar floreios dentro do jogo, usando como defesas e ataques. Fazendo um jogo completamente diferente da maioria dos capoeiristas. Com movimentações executadas bem próximas. Pulando por cima de seus adversários, fazendo um jogo bonito e técnico ao mesmo tempo. Em 2018, foi reconhecido como contra-mestre. Onde jogou mais de 30 minutos seguidos. Hoje ainda mora na França e ministra aulas pelo grupo Arte Melho. Número 1 – Mestre Cobra Mansa Sinésio Feliciano. Nascido em maio de 1960. Começou na capoeira em 1973. Um dos fundadores do FICA. Fundação Internacional de Capoeira Angola. Em 1974, começou estudos em capoeira com o Mestre Moraes. E foi formado por Mestre Moraes em 1986. Em 1981, passou a morar em Salvador. Onde começou a organizar juntamente com o Mestre Moraes. O GECAP. Grupo Capoeira de Angola Pelourinho. Sua habilidade no jogo é extremamente invejável e impressionante. Mesmo com sua idade avançada na casa dos 60 anos. Tem uma movimentação e agilidade que faz inveja a muitos capoeiristas jovens. E justamente por ser um Mestre com um jogo extremamente raro para sua idade. Ele fica com o nosso primeiro lugar de hoje. Bom, é isso aí. Esses são os 10 capoeiristas que eu indico para vocês assistirem e aprenderem com o jogo deles. Se vocês acham que alguém ficou de fora, deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E até o próximo.